Oi galera beleza já que se aventureira mais uma vez eu tô aqui na linha vermelha hoje eu vou fazer um vídeo diferente eu tô aqui aonde desemboca eu tô aqui na parte do aeroporto o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, na manhã de Guanabara, exatamente, aonde desemboca o rio Pavuna. Como todos sabem aí, meu canal é voltado às aventuras, a travessia de floresta, mas eu também gosto da geografia da minha cidade, de um pouco de história, porém, nunca fiz vídeo voltado à história, voltado à geografia, aí eu tô com algumas anotações aqui, esse vídeo é pro Mauro Lacerda, foi ele que fez esse pedido pra mim visitar a nascente do rio Pavuna, lá no parque de Jericenó, e ver se dá pra pescar lá, se o rio lá não é poluído. Então, Mauro, o rio Pavuna não nasce em Jericenó, ele nasce num antigo sítio do Retiro, na Serra de Pangu, só que eu não consegui encontrar nenhuma localização desse sítio, esse sítio não deve existir mais, e nós vamos tentar, esse rio, ele tem aproximadamente 14 quilômetros, e eu vou percorrer toda a extensão dele, não vou conseguir percorrer toda a margem dele, porque ele passa algumas comunidades, algumas áreas de risco, então eu vou andar um pouco mais de 14 quilômetros, eu vou... Eu anotei aqui, alguns pontos seguros, pra mim poder parar, filmar, e tá falando, beleza? Então, ele desemboca ali, atrás de um... é um pátio, que fica... Algum... é... corda de navio, container, então é alguma transportadora. Então, ali, ele margeia uma comunidade ali, que a gente vai tá indo lá, beirando essa comunidade também. Parque das Missões, em Caxias. Ele... a gente vai tá... eu vou tá saindo aqui da linha vermelha, vou tá indo lá na Austin Luiz, aonde ele atravessa a Austin Luiz, passa por esse Parque das Missões, e desemboca aqui na Baía de Guanabara, que, por sinal, super poluída, muito suja, beleza? Vou mandar um alô aí pro Gilberto Nascimento, lá de Caxias. Tô indo lá na tua terra, hein, Austin Luiz. Tá sempre me cobrando um alô, tá mandado. E um alôzão pro meu amigo Tel, Gabriel Trígore. Então, vamo lá, galera. Pedi vocês aí que gostarem do conteúdo, desse conteúdo específico. Comentem aí, vou tentar ser o mais claro possível, tentar passar o máximo de informações. Se eu não conseguir, por favor, me perdoem. Porque quem acompanha meu canal aí, sabe que meu canal é voltado às aventuras na floresta. Porém, eu tenho um sonho de fazer o mesmo feito que o Ed Stafford, que ocorreu o Rio Amazonas, e eu vi isso aí como inspiração. Hoje eu não tenho condição de me dedicar somente aos vídeos, mas quem sabe um dia. Valeu, galera. Vamo lá. Galera, eu dei uma paradinha aqui na Austin Luiz. Mais de anos aqui nas margens da comunidade Parque das Missões. Nesse trecho aqui, o rio também é conhecido como Rio Meriti. É... Ele foi batizado por volta de 1981, com as divisões de município lá, quando foi batizado Pavuna. Ele foi batizado como Rio Pavuna, mas em alguns trechos ele é conhecido como Rio Meriti. E triste o que a gente vê aqui. Tem uma barreira ambiental ali feita pela prefeitura. Muito lixo. É... Inibe um pouco da sujeira passar para a Baía de Guanabara, mas... Olhando essa situação aqui, eu vejo que é muito difícil um plano de despoluição da Baía de Guanabara. Muito difícil mesmo. Eu tentei... Ali tem uma base da prefeitura, que eles fazem essa coleta desse lixo. Eu tentei filmar lá dentro, mas eles não permitiram. Então eu vim aqui na... Eu vim aqui na ponte. E a gente vai estar acompanhando esses trechos aqui. A gente vai seguir, percorrer toda a extensão desse rio, até chegar o mais próximo possível da Nascente. Lá é a Baía de Guanabara. Então é isso, galera. É isso. Tamo junto. Pedir vocês aí para se inscrever, dar uma ajuda aí. Quem gostar do conteúdo e quem não gostar também, galera, dá de like. E... Que a gente vai tentar melhorar. É isso. Vou encerrar esse vídeo aí com essa imagem aí triste. Eu tinha finalizado o vídeo aqui, mas aí eu entrei ali na comunidade e fui pedir autorização para entrar. Me orientaram... Me orientaram... Me orientaram... Me orientaram... Aí lá na associação de moradores. Então... Vou dizer aí que a comunidade está de braços abertos para pesquisa, estudo. Sendo que eu tenho que fazer o retorno lá na frente, pegar a linha vermelha e voltar. E vai ficar inviável para mim filmar só um trechinho. Mas aí agradecer a galera aí do Parque das Missões. Eu entrei lá na comunidade. Foram bem receptivo. Receptivo, não sei a palavra certa. E agora é só ir na... É... Na associação de moradores. Valeu. Tamo junto. E aí, galera. Agora eu já estou aqui na linha vermelha. Aqui. Lado de lá. Vigário Geral. Aqui ó. Vinte e cinco de agosto. Em Duque de Caxias. E aqui o rio... Cruza a linha vermelha. Sentindo o Parque das Missões. Aqui... É a base dos cruzeleiros navais. E aqui o rio continua muito sujo. Muito... Castigado. E... Vamos dar prosseguimento. Daqui... Lá... Daqui dá pra ver a Washington Ruiz. Ó. Onde eu estava. E aí, galera. Vamos lá. Vamos... Pra próxima parada. Então, galera. Agora eu estou aqui... Na divisa de município. Rio de Janeiro. São João de Meriti. No caso, o Rio de Janeiro aqui é a Paguna. Eu estou na Presidente Dutra. Rio São Paulo. É... Aqui que está aquele impasse de Rio... Rio... Da Paguna e Rio Meriti. Mas... Ele é mais conhecido como Rio Meriti. Ali está a placa de... De divisa de município. Ali é a sede da Polícia Federal. E aqui ele atravessa a Via Dutra. Do lado de lá. Do lado de lá. Rio de Janeiro. Do lado de cá. São João de Meriti. Até aqui... Eu consegui percorrer ele lado a lado. Nesse último vídeo que eu fiz aí na base dos Fuzileiros na base em Caxias. Até... A saída da Avenida Presidente Dutras aqui. É... Esse rio ele vai pelas margens da linha vermelha. Chega lá em... Onde eu fiz esse vídeo. Ele atravessa a linha vermelha. Vai sentindo o Austin Luiz. Atravessa o Austin Luiz. Vai margeando os parques da Missões. Até sair na... Desembocar na Baía de Guanabara. O que a gente percebe aqui... É um rio... Ainda muito poluído. Muito sujo. É... A gente percebe... Umas marcas ali... De maré provavelmente aqui... É... Deve ser somente... Cinquenta ou sessenta centímetros acima do nível do mar. Então quando a maré sobe lá... Eu percebi que a maré está baixa. Quando a maré sobe. Deve dar retorno de água aqui. Então por isso essas marcas. Valeu galera. Vamos agora para o centro de... Paguna. Para acompanhar o rio lá. Onde ele recebeu o nome em 1981. Valeu. Então galera. Eu estou aqui... É... Já na região da Paguna. Estou seguindo o rio aqui. Como prometido. E eu estou aqui ó... No Pavo Nense Futebol Clube. Pavo Nense Futebol Clube. Eu nunca faço merchandagem para mim. Faço comercial só para os outros. Então... Meu filho joga aqui. Clube não afedera. Está precisando de investidores. Se você tem... Gosta do... Do esporte. Aqui tem um projeto muito legal com... Com os menores. Meu filho joga no sub-16. É... Ele vai fazer 17 anos só em maio do ano que vem. Recentemente ele... Jogou três jogos como titular do... Do sub-20. Garoto é bom. Se você é empresário aí... Do futebol. Vem dar uma olhada aí no... No treino aí. No futebol do meu filho aí. Quem sabe ele não vira um jogador aí. Valeu. Tamo junto. Cheguei aqui na Pavuna. É aqui que... O rio é mais conhecido. Também é a parte... Mais... Cartigada dele. Vou dar uma volta aqui. Vou até na ponte aqui. Vou deixar a moto aqui. Mostrar aqui a entrada da Feirinha da Pavuna. Suco de laranja... Docinho geladinho aqui tem suco de... Então ali... Ali é a entrada da Feirinha da Pavuna. Como dizia Zeca Pagodini... Na Feirinha da Pavuna. Tem uma grande confusão. Aí ele é o rio Pavuna. Olha só que tristeza galera. Aqui que... Ele foi batizado em 1981. Feirinha da Pavuna. E vamos lá. Vamos seguir aí até Bangu. Até a naicente dele aí. Tem até para beber um suquinho de laranja. Ali na banquinha que vocês estão ouvindo a música. É isso. Olha os comerciantes aí. O YouTube mano. Eu estou seguindo esse rio Pavuna aí. Vou até a naicente dele lá em Bangu. Valeu. Bom galera. Eu já estou aqui na Via Light. É onde o rio cruza. Na Via Light. Estou vindo da Pavuna agora. Eu anotei aqui porque é muita informação galera. Eu estou na Via Light entre o Parque São Nicolau em São Mateus. que fica lá. E... Olha só o nome dessa comunidade aqui. Paiol de Fonza. Em Anchieta. Olha o nome do lugar. Aí fica difícil. Mas é isso galera. Vamos percorrer aí. Eu percebi aqui que a água aqui ainda é meio escura. Porém menos... Um pouco menos do que na Pavuna em diante. Estou vendo muita planta descer também. Que está aí com um períodozinho de chuva. Então desce os vestígios lá da... Daquela parte lá do... Gericinó né. Mas é isso. Vamos percorrer aí. Agora eu vou mais para frente. Deixa eu ver para onde eu vou. Até aqui eu vim sem GPS. Via Light. Agora a gente vai na Avenida... Nazaré. Entre... Ah tá. Agora eu vou lá na Avenida Nazaré. Entre as estações de Olinda e de Anchieta. Beleza? É isso. Vamos juntos. Espero estar conseguindo aí... Passar para vocês aí tudo que eu estou vivendo. O meu trajeto. Acredito que nunca ninguém fez isso. Pegar esse rio e ir de uma ponta a outra. Como eu falei. Eu não consigo ir nas margens dele. Porque ele passa por muita comunidade. Muita área de risco. Então o tempo que eu iria perder. Tirando a câmera. Entrar. Pedir autorização. Ia acabar ficando inviável. Valeu galera. Vamos juntos. Cheguei aqui na divisa de município. Anchieta com Nilópolis. Divisa. Cadê a placa? Divisa de município. Aqui eu consigo perceber... A água um pouquinho mais clara. Deixa eu passar aqui. Porque aqui é uma passarela. Vou gravar aqui o rio aqui. A gente vê a água um pouquinho mais clara. Está dando para ver o fundo. Porém ainda muito poluído. Aqui eu estou... Como eu falei. Na avenida Nazaré. Entre as estações de Olinda. Que fica para... Indo para Nilópolis. E... E de Anchieta. Não acho que é o contrário. Anchieta sentido Nilópolis. E Olinda para aqui para trás. É... Outra coisa também. Que eu queria... É... Falar para vocês. Para poder ficar... Mais fácil de se localizar. Ficar mais fácil de se localizar. Aqui... É... É a estação de trem. A estação de trem não. Desculpa. A linha ferroviária. Do ramal de... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Aqui vai para Nova Iguaçu. Japeri. Aqui que o rio atravessa... Nesse trecho aqui que o rio atravessa a... 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 O ramal de Nova Iguaçu. O ramal de Belforrocho. É... Ele atravessa ali na Pavuna. Onde eu falei... A entrada da ferinha. O... O trem passa por ali. E a de Duque de Caxias. Lá na linha vermelha. Onde eu falei que era a base do... Que era a base dos fuzileiros navais. Beleza? Então agora a gente vai lá para Gerecinó. Deixa eu ver se é em Gerecinó mesmo. Tive que anotar aqui galera. Que é muita informação. Espera aí. A base do local... Ui. Comunidade... Cabral. É lá no Gerecinó. É isso galera. Beleza. Aqui em Gerecinó. Praça dos Meninos. Aí eu me informei aqui com o morador aqui. Tá dando uma aula aqui de geografia aqui. Vou passar para vocês. Galera. Como eu falei. Estou aqui com o Roberto. Morador aqui. Quantos anos? Falou? 45 anos. É... Eu tinha pesquisado na internet. Que ele nascia lá no... Num sítio lá em Bangu. Aí ele está falando aqui. Que ele realmente nasce aqui. No parque do Gerecinó. Aí ele falou que... Fizeram a ligação aqui da cidade. Jogando esgoto no rio. Então acabou que matou um pouco da... Matou a nascente. A nascente dele original né. E o que acontecia? Por que você construiu o dique ali? Quando tinha... Quando tem a chuva muito forte. Isso aqui tudo inundava. Funcionava como um garrafão né. Na cidade aqui. A água ficava toda represada aqui. E acabava inundando a cidade. Aí em 1990, 92. Construíram esse dique que tem aqui. É tipo uma barragem né. É uma barragem. Aí o que acontecia? A água caia aqui né. Aí inundava tudo aqui. Aí a partir do dique construído. A água fica represada atrás do dique. Aí o que acontece? E eu percebi que até aqui o rio já é sujo já né. A nascente dele é bem ali na frente ali no... Então a... Aquele monte ali que é onde tem o... Nós que moramos aqui chamamos de observatório. Aquelas... Tanto que tem até uma... Eu vou dar um pulinho lá também. Reflorestando essa área aqui. E eu não sei o que aconteceu. Nós tomávamos banho ali. Mataram o rio. Mataram o rio e... Não sei porque os órgãos que é competente não vê né. Tomou uma providência ainda. É... O pessoal aqui pescava. Então a... O desafio do YouTube foi isso aí. Vim na nascente do rio Pavuna. E ver se ainda é possível pescar. Na realidade não né. Não tem. O único peixe que tem aí que eu creio que deve ter é o mochão ainda. O pessoal pegava muita cará. Muito peixe bagre. Mas... Depois dessa ligação aí eles mataram o rio mesmo. Eu vou dar sequência galera. Eu vou tentar dar a volta. E pegar a parte mais fraquinha do rio aí. Para cumprir o desafio aí. Pô e quando... Enchia... Ficava chovendo aí. Ficava legal aí. Corria para o rio para tomar banho. Já fez muito isso também. Porra a bacia ficava mais cheia. Porra era muito... Rã devia ter muito. Porra... Não. Mas ainda tem. Tem bastante rã aqui no Gerencior. Show. Mas... Com o passar dos anos. Mataram o rio. Era tipo assim. Era uma área de lazer aí. Para a garotada tomar banho. Entendeu? Eles acabaram de matar essa... Essa única área que tinha aqui. Na... Isso aí. Eu vou... Eu vou entrar lá. Vou tentar filmar. Vou ver se eu consigo fazer uma imagenzinha aérea também. Não sei se o drone está carregado. Mas é isso. Valeu Roberto. Obrigadão. Valeu. Valeu. Galera. Eu bati um papo aí com o morador. Seu Roberto. Deu uma aula de história. De geografia. Ele falou que... Na infância dele. A nascente do rio. Realmente era aqui. No Gericinó. Aí fizeram um dia. Que interligaram o esgoto de Bangu. A esse brejo. E por isso o rio é tão poluído. E... Descaracterizou a nascente dele aqui. Então a gente vai tentar chegar até esse dique aí. Para poder... Dar mais uma reforçada aí. No relato dele aí. Valeu. Galera. Eu dei a volta aqui no parque. Aqui... O rio está aqui ó. Rio Pavuna. Aqui ele está bem estreito. Deve ter aí uns... Dois metros e meio de largura. E aqui é o parque... Do Mendo... Do Mendo... A água está... Meia turba. Ainda está suja. Vamos tentar chegar lá no dique lá. Então pessoal. Estou aqui na entrada do parque de Gericinó. Pode embora. É... O rio Pavuna está ali. Aí eu perguntei... Mais umas informações aqui dos moradores. Falou que esse... O rio vem lá do Batam. É uma comunidade. Mas a gente vai... Seguir aí. Para a gente ver aí. O que a gente... Descobre. Se dá para pescar aqui dentro do parque. Se não dá. Galera. Na entrada do parque aqui... Tem um contêiner aqui tipo uma guarita. Tem umas... Umas academias. Um negócio de academia aqui. Aí eu vou filmar aqui o rio aqui. Depois a gente vai tentar lá no tal do dique. Aqui é a outra parte do rio. A... O volume de água bem menor. Bem pouco mesmo. Estou vendo ali vestígio ali de... Daqueles... De uns peixinhos ali. E... Está menos poluído do que lá na Baía de Guanabara. Meu amigo Mauro. É... Eu não sei se... Está o meu amigo Mauro Lacerda. Eu não sei se eu consegui... É... Cumprir aí o desafio que você... Que você impôs. Mas estou eu aqui dentro do... Parque de Jericenó. O rio aqui... Ainda está com um volume muito alto. Bem alto mesmo. Vou tentar descer ali. É... Devido aos relatos aí... Os relatos estão meio... Diferentes. Nosso amigo Roberto lá falou que ele... A nascente era aqui. Mas com esgoto... Uma coisa eu sei, ó. Tem uma... Tem um afluente aqui. Água limpa. Aparentemente limpa. Que condiz... O que o... Nosso amigo Roberto falou. Ele falou que... Interligaram o esgoto. Opa! Interligaram o esgoto aqui. Então aqui é a entrada do dique. Então aqui, ó. Volume bem baixo. Ó. Água poluída. Condiz com o que o nosso amigo Roberto falou. Ali é um dia que der. Pesa-se a represa quando chove. Para não ter alagamento. É... Triste, né? Mas é isso aí. Respondendo a sua pergunta, Mauro. Não dá para pescar aqui. Provavelmente devido ao esgoto. Mas provavelmente... Deve ter alguma lagoa. Algum lugarzinho aqui com as águinhas limpas. Meu amigo, se você gostou... Curte aí. Indica. Compartilha. Esse vídeo aí foi... É... Feito aí... Na base do... Do seu comentário. Do seu pedido. Primeira vez que eu venho aqui no Parque de Gericinó. Ali está a Serra do Mendanha. Do outro lado se torna a Serra do Vulcão. Tive o prazer de atravessar ela. Aí, Mauro. Condiz com o que o Roberto falou. Que era uma água escura. Porém limpa. Isso aqui é um afluente. Do rio Pavuna. Tem pegada de capivara aqui. Bastante pegada de capivara. Eu trouxe o drone. Eu não sei se ele está carregado. Porque tem muito tempo que eu não uso esse drone. Eu nem sei se... Se eu sei pilotar. Eu estou subindo aqui a... 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 O DIC. A galera está fazendo o Cooper. A galera correndo. Fazendo exercício. Aí eu aproveito para pegar algumas informações. Vou filmar aqui no... No DIC. Para lá. Tem uma... Extensão muito grande. Vamos ver se a gente consegue... Pegar aqui o outro lado aqui do rio. Não posso me afastar muito não. Porque eu deixei a moto lá na... Na entrada do parque. Daqui a pouco eu estou... Lá do outro lado. Então estou do outro lado do DIC. Bom, condiz com o que o... Nosso amigo Roberto falou. Tem um DIC. Esse DIC foi construído para... Amenizar... As enchentes que tinham no local. Porém... É... Poluiu... A interligação do esgoto de... De Campo Grande. De... Bangu. É... Assoreado, né? Vamos dizer assim... A nascente do rio. Então é aqui... Vamos dizer que aqui... Estamos próximo a nascente do... Do rio... Pavuna. É isso. Vamos tentar ir lá em Realengo agora. Naquela parte que eu vi... Eu vi pelo satélite... Saindo uma... Tipo um riachozinho... Indo... Que eu... Acreditava... Eu estava acreditando que era... A continuação do rio. Mas segundo o nosso amigo falou... Lá já é esgoto. Não é... Não é o rio. Vamos ver aqui... O que a gente... O que a gente consegue descobrir. Pera... Estou meio frustrado... Estou uns 20 minutos aqui... Tentando botar o drone para funcionar... Não consegui... Tem tanto tempo que eu... Que eu não manuseio ele... Não sei se ele ficou guardado muito tempo... Eu tinha quebrado a hérice... A hérice... Eu bati na parede... Aí comprei a hérice... Ia fazer uma... Uma filmagem aqui... Panorâmica aqui... Para pegar o dique... Não consegui... Então... Vai ficar para a próxima... É... Vamos dar sequência aí... O... O objetivo aí... Vou lá no... Vou lá em Realengo agora... Para ver a outra parte aqui... Para poder achar essa nascente aqui... Eu teria que vir aqui de carro... Largar o carro lá... E acompanhar... Isso aqui de toda vida... Mas aí eu vou dar a volta... Como eu estou sozinho... Tamo junto... Eu estou descendo aqui... Estou meio frustrado... Vou fazer uma imagenzinha com o drone... E esse aqui... Já deu para perceber... Que esse não é o drone... Que eu preciso... Um dia eu vou ter... Não sei se foi por falta de... De... Experiência... Não sei... Não consegui botar para funcionar... Apesar do que... Que esse drone aqui... Ele só voa... 150 metros... Do controle... Não é um drone... Específico... Para esse tipo de serviço... Mas é isso... Então a gente vai... Agora eu vou estar tentando... Ir lá para a Vila Kennedy... Lá... Lá para a Realengo... Ver se eu consigo autorização... Para poder filmar... O outro lado ali... O finalzinho do rio... Beleza? O finalzinho dos 14 quilômetros... Que com certeza eu andei muito mais... Porque tive que contornar... É isso... Cara... Encontrei aqui um amigo aqui... Eduardo... Já estava indo embora... Frustrado... E... Perguntei se ele era da região... Perguntei sobre o rio... Ele falou que antigamente... O rio nascia realmente aqui... Confirmando... O teu nome é Eduardo? É Eduardo... Mesma coisa lá do... Do rapaz lá que me informou lá na frente... Já estava pensando que eu estou maluco... Ele falou... Confirmando então... O que o amigo falou lá... Ele falou que tinha uma... Antigamente ele nascia aqui dentro... Mas conectaram lá... O esgoto lá de Bangu... Então ele perdeu a característica... Mas ele falou que tem uma lagoa ali... Que é afluente desse... Não é lagoa não... É o S da onde vinha a água limpa... Aqui nascia ali... Ah então... E falou que tem peixe lá... Muito... Então vamos lá... Vamos lá conferir... Vou voltar aqui com ele... E se o Moisãozão estiver lá... Você vai confirmar o pegueiro... Então... É isso aí... Valeu... Daqui a pouco a gente dá sequência... Fusão danada... Amigo dele é... Esse aqui é Eduardo... E o outro rapaz lá... Que me deu a informação... É Roberto... Estou pegando aqui carona... Com uma amiga aqui... Que é morador... Ele vai me levar lá onde tem... Ele falou que se os anzores dele... Estiverem lá... A gente vai até ver... Pegando os peixinhos... Eu mergulhava aqui... Eu tinha 7 anos de idade... Show... Então a missão... Vai ser cumprida aí... Porque... O amigo perguntou... Se era possível pescar aqui... Então a gente vai chegar lá... Já tava de... Aí ó... Um marrequinho d'água... É outro... Marreco... É... Marreco d'água... Né não... Aí ó... Amigo aqui que é morador... Vai levar... Tá levando... Acabou que... Tô com a bota... Mas a gente se encharcar... Não tem problema não cara... Que é... Acostumado já... Com essas aventuras aí... Da vida... E vamos lá... Seguir... Dos tocos... Isso aí galera... Olha aí... Amigo é aventureiro também... Vai levar a gente lá... Então é isso... Rapaz... Eu vou falar um negócio pra você... Você salvou o meu vídeo... Já salvou o vídeo... Já salvou o vídeo... Tava indo... Tristão pra casa já... Porque eu não... Não consegui botar o drone... Pra funcionar... Vai filmar aí a caminhada... No meio do mato... Aí... Ih rapaz... Tá com cara que as capivaras... Andaram aqui... Capivara... Eu vi muita... Muita pegada de capivara ali... Muita... Elas andaram aqui... Eu acessei aqui... Até aqui... Tava checo já... Porque o capim... Isso aí galera... Eu vou dar um pause aqui... E depois eu dou sequência... Galera... Achamos aqui... Um... Um afluente... Essa daí deve vir da cachoeira né... Essa é a afluente... Que vem daqui... Aí eu vou te mostrar lá... Já na interna... Pera aí... Deixa eu filmar aqui... É... Aqui a água ainda é meio sujinha né... Não... Aí não... Ainda não é aí não... Já na interna... Pegando mais um afluentezinha... Tem uns peixinhos aqui... Ah... Salvou o meu... Roberto... Salvou o meu vídeo... Salvou... É... O passarinho gosta muito... Aí o... Mauro Lacerda... Ele perguntou... Será que é possível pescar... Nas nascentes do rio... Pavuna? É... O amigo... Segundo o relato do Roberto aqui... Não... Roberto não é Eduardo? É Eduardo... Segundo os relatos aqui do amigo Eduardo... É possível... E se o anzol dele estiver lá... Ele ainda vai mostrar... Quais são os peixes que tem lá... Tem... 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 Traíra... E tem... Acará... Acará... Da azul né... É... Tipo... Aquela... Carta né... Parece... Tilápia... Isso... É... Parque... Aqui é parque estadual... Ou parque municipal? Aqui? É... Gericinó... Ih rapaz... É... Estadual... Estadual... É isso galera... Vamos aqui... Desbravando... Dessa vez eu não estou desbravando... Dessa vez eu só estou acompanhando... Não conheço a região... Não fiz o mapeamento... Vamos arrumar... Vamos arrumar... E está aqui o... Os anzol deles... O equipamento... Isso aí galera... Então... Estamos respondendo aí a... A pergunta aí do... Do nosso amigo... Ele perguntou... Se era possível... Pescar... Nas nascentes do rio... Olha o anzol... 1, 2, 3, 1... Aê Mauro Lacerda... Quer pegar o peixinho? A água está bagunçada... O bicho estava aí agora... Uma das nascentes... Ih rapaz... O bicho estava aí... Uma das nascentes do... 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 Do rio Pavuna... Segundo relato do nosso amigo aqui... Tem jacaré aqui também... E inclusive um albino... Que é muito raro... É raro... Eu mesmo nunca vi... As pegadas de Itapur ali... Fica ali assim... Eu nunca vi um jacaré albino... Se a gente visse... Pô... Ia salvar... Olha lá... Está vendo lá que o rio corta... Será que dá para passar... Vou mostrar... Espera aí galera... É... Pegada de capivara... Enorme aqui... É... Enorme... Está atravessando aí... Está indo daí... Daqui para aí... Daqui para aí... Está vendo lá... É... É... A água está meio turva... Por causa da... Da chuva... Pula... É isso aí Mauro... Espero ter... Conseguido concluir aí... O seu desafio... Com êxito... Olha... Olha os peixões... Grandando para lá... Viu... Realmente... A água está balançando bastante... Tem... Tem peixe... Olha só... A água está balançando bastante... Realmente... Está peixão cara... Aqui... E aqui... Dali para lá... Tu vê que a água é diferenciada... É... É... A água... Ela vai ser meio turva mesmo... Por causa das folhas... Do... Do brejo... E ela bagunçou... Ela estava branquinha... Água limpinha... É... Realmente... Muito brejo... Aqui é... É uma área pantanosa... Então... A água vai ser... Realmente... Meio escura... É... 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 Vou virar aqui... Ai... 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 Realmente... Vestígio... Vestígio de... De... De pesca... Muito bem ativo... Show de bola... Estou feliz da vida... E vamos ver aí se a gente consegue pegar um peixe aí... Será? Tendurar as paradas aqui... Achei que eu estava filmando... É... É mole... A gente está voltando aqui galera... Eu voltei... Filmei até... Achei que estava filmando ali a pegada da capivara... Mas não estava filmando... É mole... O amigo vai tentar pegar um peixe aqui para... Vai trazer um peixe... É isso aí... Pegar um peixe aí vai... Já peguei... Ai... Olha só... Aí ó... Limpinho ó... Pode ver que é diferente do rio de lá... Isso aí... Olha a cor dele... Rapaz... Eu vou te falar... Marobá... Tem muito tempo que eu não vejo esse peixe... Olha a cor dele... Olha a cor dele... É rápido hein... Olha a cor dele... A diferença da cor daqui... Eu vou pegar um lá para tu ver a diferença de cor... Isso aqui é um marobá gente... É... É um marobá aparente da traíra... É ele aí... Muitos anos que eu não vejo um peixe desse... Aí meu amigo neném... Coisa linda... Tem desse tamanho... Rapaz... Fala aí... Ó... Tem desse tamanzão aí... E tem desse tamanzão... Aí... O negócio ainda dá sorte de pegar ele aí... Rapaz... Tira aí... Tira aí... Deixa aí... Vamos levar cara... Vamos levar então... Se você não quiser levar eu levo... Vamos levar... Pescar não é crime hein galera... Não... Deixar... Na linha não né... Deixar registrado aí... É na linha não né... Deixar registrado que isso aqui não é caça... É uma pesca... É um alicate faz falta... Faz falta... Muita falta... Ih... Esqueci ó... Só trouxe uma... Uma minhoquinha... Tá lá o red... Vamos lá pegar... Rapaz... Ó... Comprovei pra você... Comprovou... Isso aí... Rapaz... Então ó... Meu amigo... Mauro Lacerda... O que você me perguntou... É possível pescar na nascente... É... Do rio... Uma das nascentes... Do rio Pavuna... Pegamos um marobá... Tomei banho aqui com 7 anos de idade... É mesmo... Então galera... Tô feliz... Salvou... Ó... Tomei banho aqui com 7 anos de idade hein ó... Salvou o vídeo demais... Tomei... 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 De novo... Vamos lá... É muito rápido gente... Muito rápido... Muita fartura de peixe... Muita fartura... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Isso tá demorando hein... Dez... Onze... Balançou a água... Tem pouca minhoca também... A outra tu jogou e arrastou né... Eu ia contar os segundos gente... Tá... Tô contando... É... A outra foi cinco segundos... Olha aqui... Ó... A minhoca como é que tá... É... Assim que tá... Espera aí... Vamos filmar de novo galera... Vou pegar mais minhoca... Preparando ali... Mais um manzol... Botando mais umas minhocas... Aí ó... Pescaria do rio... No rio... Pavuna... E eu vou... Quando ele pescar... Eu vou ficar em silêncio... Pra vocês poderem ouvir aqui... O... Quadradinho aqui ó... Eu mostrando a localização... Beleza... A localização aqui... Pra... Confirmar onde nós estamos... Vou puxar aqui... Deu nome aquelas duas? É... Vamos lá... Estamos exatamente aqui... Estamos lá... Em uma das afluentes... Aqui é o dique... Onde nós atravessamos... Uma das afluentes do... Do rio... Pavuna... Vamos ver se a gente consegue ver o nome aqui... Vamos ver... Deixa eu ver... Vamos aqui... Não... 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 Aqui ó... Rio Pavuna... Dique... E é isso galera... Mais um pouquinho pra casa... Pronto... Pescaria... No rio Pavuna... Emenda... Terta-feira... Hoje é dia... Vinte e nove... Vinte e nove... Vinte e nove de dezembro... Quase no final do ano... A pescaria no gericinato... Vou mostrar a localização vocês aí... De onde eu estou... Galera... Segue aí... Curte... Compartilha aí... Quem gostar do... Quem gostar do... Do conteúdo aí... Valeu... Se vocês quiserem mais conteúdo como esse... Deixa aí nos comentários aí... Esse comentário... Esse desafio aí... Foi feito lá na página do Jackson Aventureiro... No YouTube... No Facebook... Mas o vídeo... Diretamente no YouTube... Viu? Ia ser o mais rápido de todos... Mais rápido que aquele aí... É... Nem tinha contado... Ele gruda... Ele gruda... Quase que ele grudou... Eu dei mole... Eu não puxei... Mas agora eu vou pegar ele... Escapuliu... Daí eu vi a água balançando... Saiu, tu viu não? Ele saiu pra lá... Ele saiu... Outro... Esse é mesmo... Pignininho... Tem marobá também... Já até saiu do anzol... Outro marobá... Galera... Tem bastante aqui... Caraca... Pescar... Tô aqui ó... No Jericenó... Ali é a pista do dique... A galera tá caminhando ali... E... Pô... Tô muito feliz... Porque eu ia embora sem a resposta... Eu ia agora dar a volta lá pra Realengo... Então os moradores aqui já... Afirmaram... Diversos que não nascem... Em Bangu... Como eu tinha dito... Que a nascente dele sempre foi aqui... Porém ela se descaracterizou... Quando eles fizeram o dique... E... Interligaram o esgoto de Bangu e de Campo Grande... Aqui em Jericenó... Então... A CEDAI poderia ter feito uma estação de tratamento aqui... E daqui pra frente o rio... Pavuna ia ser um pouquinho mais limpo... A gente sabe que é despejado muito esgoto... No decorrer dele... Mas... É... De grão em grão né... A gente vai consertando... A galinha enche o papo... E eu fiquei curioso aqui... Que ele falou que tem um jacaré albino aqui... É... Eu acho que isso aí é até um material pra estudos futuros... Pra pesquisadores... Ambientalistas... Biólogos... Não pra mim... O meu papel... Eu já fiz... Tamo junto... Galera... Vou finalizar aí o vídeo... Sobre o rio... Consegui até pescar... Vem acompanhando aí o rio lá... Desde da Baía de Guanabara... Vou ver se eu consigo deixar o link aí... Da... Da história do rio... Que é meio a controvérsias... Uma galera fala que... Que nasce em Bangu... Outros fala que nasce aqui em Jericenó... Então como... A maioria das pessoas falaram que... De Jericenó pra lá... É só ligação de esgoto... Então eu vou finalizar o vídeo aqui... Se vocês gostaram... Deixa aquele like aí... Comenta... Se gostaram do conteúdo... Faça outros desafios aí... Que se não for área perigosa... Não for área de tráfico... Eu vou estar concluindo... E é isso aí... Tamo junto... Tá bom, tá?